Estamos aqui com o Divino Antônio de Oliveira, uma das figuras importantes do futsal paranaense e eu vou explicar porquê. Nos tempos idos de 1980, década de 80, né? É, 75, na verdade eu fiquei nativo do futebol do salão mesmo, de 75 a 91. Então Divino, para os íntimos do pessoal do futsal, podemos chamá-lo de Divino? Com certeza. Então Divino foi responsável por uma das grandes equipes do futsal paranaense, que foi o Unibox. Campeoníssimo, revelou vários jogadores de futebol brasileiro e eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, você se apresentasse, porque embora a equipe que você montou muito conhecida, o pessoal daquela época, mas as pessoas não sabiam quem estava por trás dessa iniciativa, que foi uma iniciativa vencedora. Eu queria que você falasse, que você apresentasse, falasse o que você faz, o que você fez, um pouquinho do Unibox aí, uns 4, 5 minutos. Dizem bem, eu sempre fui empresário. Na época da Unibox eu tinha uma empresa metalúrgica. Eu tinha empresa com nome, a minha equipe era no nome da minha empresa, que eu tinha diversos produtos, né? A intenção na época, além de eu ser um aficionado e muito apaixonado pelo futebol de salão, às vezes até em detrimento da família, mas havia uma compreensão da família, me dediquei muito, não que me prejudicava, mas eu me dedicava tanto que parecia que eu tinha uma doença pelo futebol de salão. E daí, resumo, daí foi-se, né, consegui ser bicampeão paranaense no futebol de salão. Curiosamente, não consegui ganhar um metropolitano, que eu tinha que, também tinha o Candês, que era um grande adversário nosso, que é o presidente Monteiro, que inclusive eu tive o presidente com ele esse dia, está muito bem, uma figura extraordinária também no futebol de salão, Monteiro. E tal ser, foi bicampeão, o Ferreti, quando o Ferreti foi uma das pessoas, que ele era técnico da Social Ramos no Rio de Janeiro, e ele era uma pessoa assim, no futebol de salão, ele era desconhecido. O Marcos, que era técnico da Perdigão, ao disputar um brasileiro lá em Videira, para a Perdigão, em Chuta e outras equipes grandes de futebol brasileiro, o Marcos da Perdigão me apresentou o Ferreti, Fernando Ferreti, que eu estava precisando de um técnico, né, daí ele me apresentou o Ferreti, que estava precisando de uma oportunidade e tal, conversei com o Ferreti, acertei com ele, ele veio treinar a minha primeira, nível e meio semiprofissional, onde o Box foi a primeira equipe do Ferreti. Ele treinou comigo no ano de 86, fomos campeão paranaense com ele, grande treinador, pessoa extraordinária, se eu falar alguma coisa que eu falar mal do Ferreti é injustiça, só tenho que falar bem dele. E infelizmente, com ele, quando ele veio para mim, para treinar a minha equipe, ele veio, eu tive cinco atletas do Rio de Janeiro, inclusive atletas de primeira linha, o Celsinho, mais quatro atletas muito bons também. E hoje o Ferreti, a gente volta e meia, estamos conversando, ele agradece muito a oportunidade que ele teve comigo, mas ele não tem que agradecer nada, porque se ele se projetou e é o que é, é porque ele teve méritos. Na verdade, ele teve méritos, ele é uma pessoa extraordinária. E só lamentei uma coisa, que quando eu estava, faltava um mês para eu ir disputar o brasileiro, eu fui campeão paranaense e ia disputar o brasileiro. Aí a Tigre de Joinville fez uma proposta para ele, que infelizmente na época eu não podia cobrir, porque afinal de contas a minha equipe era comandada por mim, mas eu tinha certas limitações também financeiras. Porque a gente tem empresa, tem compromisso, tem funcionário, tem família, e eu não tinha patrocinador nenhum. Eu fazia mesmo na vontade mesmo, tudo que eu fazia era gasto próprio. É custo próprio. É custo próprio. Curiosamente, nós estamos aqui hoje na Sociedade de Bacatiri, contando uma leve passagem, a Sociedade de Bacatiri resolveu daí patrocinar o Unibox, com o nome deles na camisa. Eu pensei, pensei, acabei acertando a proposta deles, que não era grande coisa, mas era um princípio de um... Ajudava. Ajudava, alguma coisa. Mas daí, para dizer bem sério, acho que foi 60 dias, eu vi que não estava dando certo, eu dispensei o patrocínio e continuei tocando sozinho. Subiu sozinho. E fui sozinho até 91. Mas, resumindo, eu só tenho que agradecer, não me arrependo de nada que eu fiz pelo futebol de salão, do que eu gastei, do que eu não gastei para mim, indiferente, que a gratificação que eu fiquei. Da maneira que eu gostava do futebol de salão, tudo é gratificante. Resumindo, o que é o futsal para você? Você diz hoje? É. Com a vida. O que significa o futsal? Olha, há cinco anos atrás, eu até estava pensando em voltar para ter uma equipe de futebol de salão no Paraná, principalmente em Curitiba, que não tem uma equipe para representar o nosso estado a nível de região metropolitana de Curitiba. Aí, curiosamente, eu fui lá falar com o Dias, trocar umas ideias com ele, o Dias me proibiu de eu voltar para o futebol de salão com a equipe. Falei, não, Dias, você não vai fazer isso, que eu sei que você é louco, você faz coisas que você não pode fazer. Daí, ele falou, vem me assessorar na federação. Aí, eu pensei, tá bom, Dias, eu vou dar uma pensada. Aí, eu fui para casa, fiquei ressuscitando, pensando, refletindo. Falei, não, quer saber, já que eu não vou voltar com a minha equipe, também eu vou me ausentar do futebol de salão definitivamente. Aí, resolvi não assumir mais. Hoje, eu vejo o futebol de salão, em relação àquela época, é muito diferente, né? Hoje, é uma coisa totalmente diferente. Hoje, o pessoal leva o esporte mais a nível de empresas, mais patrocínios, é divulgação. A gente tinha, na época, muita fidelidade entre presidentes de federações, de confederação. Carlinhos Bittencourt, uma pessoa que eu quero também aqui externar, que eu sinto que é uma pessoa maravilhosa, espetacular. Eu devo muito a ele também, que me ajudou muito a aproveitar a equipe da Unibox, Carlinhos Bittencourt. De surpresa minha, hoje, chegar aqui e encontrar ele aqui, como outros também. Foi assim, olha, foi uma gratificação, que você não é capaz de imaginar o quanto que eu me sinto tão gratificado de ter encontrado ele novamente. Então, o futebol de salão, hoje, o que eu posso dizer para você, é que ele é bonito, ele é belo, mas ele é bem diferente, aqui da nossa época, de 30, 40 anos atrás. Primeiro, para encerrar, eu queria que você fizesse um convite para os nossos colegas prestigiar, falar sobre a iniciativa do primeiro congresso brasileiro de fixar o web, partindo aqui de Curitiba, com a organização, o apoio maciço dessa velha guarda do fixão. Olha, eu estou sabendo desse congresso agora que você está me falando, porque eu nem sei quando que vai ser, não sei qual será a finalidade desse congresso, talvez seja uma confraternização, seja uma divulgação melhor do futebol de salão, tudo que se fala em congresso é sempre para procurar, divulgar as sugestões, para melhorar, eu acho que é, eu acho uma ótima ideia, acho excelente, e eu acredito que, partindo dessas iniciativas, eu acho que é muito bom o futebol de salão. Divino, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós estamos acabando de falar aqui com um dos grandes baluartes do futsal paranaense, Divino, muito obrigado pela sua força aqui, por nos prestigiar.